No livro de Provérbios, capítulo 26, Provérbios é no meio da Bíblia, pessoal, você tem Salmos, depois Provérbios. Tem gente que está tão agitada que não consegue, você consegue falar com todo mundo, mas com Deus você não consegue. Mas por que você não consegue falar com Deus? Você tem que falar, Deus, muda a minha história, muda a minha vida. E tem gente que acha que para falar com Deus tem que ter umas palavras especiais, né, umas palavras chatas. Não, falar com Deus é como você fala com o pai. Pai, me ajuda, quebra o meu galho, muda a minha história, me ajuda aí a mudar. É assim que você tem que falar com Deus, muda a história da minha família. Então, Provérbios 26, 2. O porquê, ele diz assim. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Se a maldição está te alcançando, alcançando alguém na família, existe uma causa. E às vezes a pessoa batalha, procura a causa e não encontra, tem uma causa. Não é por acaso, não. O diabo não escolheu. Unido, unido, salamê, mingo, eu escolhido é você. O que acontece? Existe uma brecha, uma porta aberta. E ali o inimigo entra. Estou falando para a pessoa que já conhece Jesus, que é de Jesus, entenda bem. E por que o diabo está entrando na vida dele, na família dele? O primeiro caso é pecado. Por favor, até eu creio que a maioria dos casos não é pecado, mas o pecado é uma porta aberta para o diabo entrar. Porque quando você peca, você se separa de Deus. Quando você peca, Deus não pode ouvir as suas orações. Veja comigo o profeta Isaías, no capítulo 59, ele vai colocar ali, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Dois, ele diz. Mas as vossas iniguidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então você vai clamar e Deus não vai poder responder, porque houve o pecado. O pecado é desobediência a palavra de Deus. Não é só álcool, drogas ou prostituição. Às vezes a pessoa nem pratica o pecado. Ela só deseja ou só aguarda no coração. Ninguém vai criticar essa pessoa, ninguém vai condenar essa pessoa, mas Deus conhece o coração. O salmista do salmo 66, versículo 18. Olha o que ele diz. Se eu atender a iniguidade, aonde? No meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quer dizer, se não tem no coração, você aceita um desejo pecaminoso, por exemplo. Meu irmãozinho, ninguém vai descobrir, mas Deus vê. E Deus não vai poder atender você. Essa é uma causa, porque muita gente ora e o mal não vai embora. Não há resposta. Mas por que Deus não opera? Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não me responde? Ele não está podendo responder. Existe a causa, o pecado tem que ser tirado. E não tem outra maneira do pecado ser tirado. Matéria nova que eu não dei nos outros cultos. Mateus, é, desculpa. É, o que eu não dei nos outros cultos. Provérbios 12 e 17. Olha comigo. O que ele diz? O que diz? A verdade manifesta a justiça. Não tem outro jeito de falar a verdade com Deus. Deus, o Senhor sabe o que eu tenho pensado, o que eu tenho... Me limpa. Deus, me muda. Me faça rejeitar o que é errado. Se for com alguém, você tem que procurar a pessoa e falar a verdade. Eu ofendi você, eu magoei você. Não tem outro jeito. Pecado só é apagado com a confissão. Coloque, sem confissão não há perdão. Sem confissão não há misericórdia. Então, vimos a primeira porta que tem que se fechar, o pecado. Então, como eu falei, nem sempre é pecado. Até que o missionário dá um testemunho. Que no ano de 1982, então isso você vê há 40 anos atrás. O missionário começou a ter um resfriado. E ele ficou, diz assim, foram dois anos direto. E era vitamina tal, falta de vitamina disso, alergia, não sei o quê. Bem, anos passaram. Tinha um senhor na igreja chamado Joaquim, que já está na glória hoje. Ele morreu quase 100. É mais de 90 anos que ele foi. Foi 90 e tantos anos. E ele foi curado de uma sinusite, que na oração do missionário, era tão forte a sinusite, que ele disse que cheirava mal. O que acontece? E ele foi curado com a oração do missionário. E ele era muito emotivo, o jeito dele falar. E quando ele estava perto do missionário, ele falava, missionário, nunca esqueço que o senhor orou pela minha sinusite e Jesus me curou. E o missionário disse que no coração, lá dentro, ele falava assim, mas a mim eu sou no cura, Jesus. E havia aquele caso. Mas vai escutando. Até que um dia ele recebeu um livro chamado, é o nome de Jesus. E ele aprendeu sobre a determinação. Faltava a ele esse entendimento. Porque às vezes nós estamos pedindo a Deus, para fazer algo que ele mandou você fazer. Lembra do caso da senhora que orava pelo filho, que era viciada em drogas. E ela todo dia orava e ela dizia, Jesus, salva o filho da tua serma. Jesus, tem misericórdia dele. Jesus, tira esse demônio. Ela sabia que era um demônio. Tira esse demônio da vida dele. Não funcionava um dia. Ela estava, entenda bem, na igreja. Na Praça da Sé. Não tinha aqui na São João ainda não. Na São João para cá, foi de 95 para cá. Antes de 95 só tinha no centro, aqui na Praça da Sé, Guilherme da Graça. Aí eu estava dando uma mensagem, eu estava dando o curso fé. Eu falei, Jesus não expulsa demônios. Eu falei o que eu já tinha aprendido como um pastor também nesse livro. Aí ela disse que arregalou os olhos. Ficou, como? Essa é a heresia. Eu disse, calma, não toma atenção precipitada. Presta atenção no que Jesus falou. Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão demônios. Não é, eu falo assim, não é Jesus quem expulsa. É você no nome dele. Se passou, a ficha caiu. Eu entrei em oração e disse, o demônio do filho, esse negócio é comigo. Sai do meu filho em nome de Jesus. Passou aqui, resposta imediata. No mesmo dia, o filho me pediu ajuda. Foi para um lugar, sítio juntinho. Quando voltou, ela me contou naquela época. Passou todos os dias, eu usava drogas. Tem três meses que ele não usa drogas. O que que faltava para ela? Conhecimento. Então, segunda porta que temos que fechar. O que? Falta de conhecimento. Veja o profeta Oséias. O que ele fala a respeito disso. Oséias é depois do profeta Daniel. Capítulo 4, versículo 6. O que que ele diz? O meu povo. Não disse outro povo, não. O meu povo foi o quê? Destruído. Porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo disse, porque pecou, não. Pecar, claro, fecha essa porta. Uma vez não é pecado. Às vezes é falta de conhecimento. Então, a pessoa, entender um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, mas lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento leva a pessoa à destruição. O missionário era o homem de Deus, orava pelas pessoas, não voltava nesse item, faltava. Aí, puxa, morreu um homem de Deus, ou seja, vai haver falta de conhecimento. Não é que entenda bem. Então, a pessoa tem que buscar. Agora, veja o perigo. É o final do versículo. É assim. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Não rejeite o conhecimento, irmão. E muita gente rejeita. Não, não é desse jeito. O que você ouve, a pessoa vê, até debochar. Olha, se eu não entender, já não estou entendendo. O senhor me explica sobre isso aí. Não ficar julgando e condenando. Não. É amigo, aprenda desse jeito. Vai funcionar para você. Pode ter certeza que vai funcionar. Segunda porta, então, nós temos que fechar a porta da falta de conhecimento. Deu para entender? Vamos lembrar o início da mensagem. O que diz lá? Maldição sem causa. Não se conta. Primeira causa, então, nós vimos o quê, pessoal? Pecado. Pecado, como o Fernando de Canta, estou fora. Segunda, nós vimos agora, é a falta de conhecimento. E o terceiro, é o medo. Vamos ver isso em Juízes, capítulo 6. Juízes é o sétimo livro da Bíblia. Período da história de Israel, que homens, e teve uma mulher. No meio desse juiz, teve uma mulher só. Alguém lembra o nome dela? Débora. Então, capítulo 6, versículo 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Foi um povo que, durante sete anos, escravizou, humilhou Israel. Eles plantavam o que eles plantavam, os midianitas, os amalequitas, e o povo do Oriente vinha a acabar. Humilhavam Israel. Eles não aguentavam mais aquilo. Por causa disso, eles empobreceram. Sete anos. Tem gente que demora a cair a ficha, não é? Aí diz assim. Então, versículo 7. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, aí clamaram. Não aguentando mais. Não, não adianta. Não tem como resolver. Sem Deus não dá. E tem gente que não adianta. Sem Deus não dá. Você tem que se unir. Você já viu tanto falar de Deus, e você rejeita, rejeita. Não. Não precisa. Não precisa. Até que um dia você vai ver que precisa. Você vai ter a necessidade. Então, clamais, notais, perceberam. Tem gente, desculpa a expressão, é uma cabeça absurda, irmão. Nota que o caso dele é espiritual. É um caso sobrenatural. E a pessoa tem ajuda. Deus oferece. Ela não busca. Aí diz. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos Midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que eles disse. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos, quanto vos oprimiam, e os expiririam de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. E eles ficaram no Egito com 430 anos de escravidão. Quando aquela geração saiu, com a mão forte, lá com Moisés, entenda, Moisés foi embora, Josué entrou, e Deus deu um alerta, vocês não temam os deuses amorreus, em cuja terra habitais. Chegar lá, podem ter ouvido, Israelitas, vocês estavam no Egito, vocês não conhecem os deuses dos amorreus. São deuses fortes, poderosos, cruéis, vingativos. Não brinquem com eles. Eles tremeram. Vocês dizem assim, vocês têm que conhecer o deus dos hebreus. É um deus só, que é o verdadeiro. Esse deus abriu o mar vermelho, esse deus tirou água da rocha, mas não como nós tememos. Não, porque tem um demônio, é um guia do inferno, lá do terreiro, que ele é o das sete encruzilhadas, ele é do portão do cemitério. Tem que conhecer o deus, que ressuscitou Lázaro dentre os mortos. O nome dele é Jesus. Irmão, as pessoas entram. Paulo chegou a dizer, se deus é por nós, quem será contra nós? Terceira porta, fecha essa porta, o medo. O medo é uma porta aberta, para o inimigo entrar. Ele diz assim, mas não destes ouvidos a minha voz. Quer dizer, qual é o segredo? Para não ter medo, é ouvir a voz de Deus. Veja comigo, Provérbios 1,33. Provérbios, capítulo 1, versículo 33. É o antídoto, para você não ter medo. O que é? Mas o que me der ouvidos, habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Oh, igreja querida, igreja amada, nós não temos que temer o mal. Mas como é que eu não vou temer? Eu não quero. Mas não é medo de altura, que também pode ser. Medo de escuro, medo de... Não, medo do nada. Como mencionar, medo do que não existe. É o medo de que alguma coisa ruim possa acontecer. Que você vai fazer alguma coisa ruim. Não, isso é medo de que nunca... Uma coisa que nunca vai existir. Mas esse medo vem. O que você faz? Fecha a porta. Não, no nome de Deus, cuide medo. Amigo, fecha essa porta. O medo é uma maneira oposta de crer em Deus. Você não crê que Deus é poderoso para te proteger. Foi o que eles fizeram. Quando eles falaram assim, olha, os deuses dos aborreus são deuses cruéis. deuses que fazem e acontecem. O problema é deles. Porque nós temos o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Esse Deus que nós vimos, que os nossos pais nos contaram. Que Ele abriu o Mar Vermelho. Que Ele tirou a água da rocha. Ele fez isso, isso e isso. Então, somos nós. Que além de ter os testemunhos bíblicos, ainda temos com os nossos olhos, vendo o que Deus faz no dia de hoje. Já vimos, quando eu estava em Curitiba, uma senhora tinha uma ferida aberta, fechou diante dos olhos do todo aquilo ali, peraí, pessoal, não é poder da mente, não. Uma senhora hoje, semana passada eu contei um testemunho idêntico, hoje teve outro caso. Uma senhora contou que sumiu um caroço do seio dela do tamanho de um limão, irmão. Peraí, isso não é fórmula mágica, não. Porque isso é Deus, o homem não pode fazer isso. O doutor para fazer aquilo, ele tem que fazer um corte, fazer não sei o quê, sei lá, ele é médico, não sou eu. Entendo? Mas foi Deus, ninguém olhou, estava até distante, ninguém sabia quem é a pessoa. Verdadeiramente, nenhum local, que a pessoa só contou no WhatsApp lá. Amigo, abre os olhos, não tem que temer nada, porque nós conhecemos o Deus que criou os céus e a terra. O Deus, que o nome dele é chamado El Shaddai, você quer dizer El Shaddai? Deus Todo-Poderoso. Aquele que é chamado Jeová Sabaoth, você quer dizer isso? Senhor dos Exércitos. Pega essa palavra, fecha essa porta, então, vamos recapitular, maldição sem causa, não se cumpriu, primeira causa que vimos, pecado, segundo falta, de conhecimento, terceiro vimos, medo. E quarto, dúvida, Tiago capítulo 1, Tiago é na parte final da Bíblia, a Bíblia termina no Apocalipse, você volta a Judas, João, 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 Pedro, Pedro, Tiago, 1, versículos 5, 6 e 7, se algum de vós tem falta de sabedoria, de coragem, de intrepidez, de conhecimento mesmo, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe há dada, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida, é semelhante a onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma parte para a outra, não pense tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa, quarta porta, quarta causa, qual é? Dúvida, a dúvida então, é o oposto da fé, porque a fé é o que pessoal? Certeza, a dúvida é o que? Incerteza, não é verdade? Não sei, a si, talvez, então não tem certeza, é incerteza, é isso que é claro, então, a dúvida não pode existir, Jesus disse, que você pode até ter fé, mas se você duvidar no coração, não recebe, veja comigo, Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23, o 22 ele diz assim, Marcos, Jesus responde, disse, tem de fé em Deus, glória a Deus, 23, porque em verdade, surgiu que qualquer que disser este monte, ergue e te lança de nós, você ora, e não duvidar em seu coração, duvidar no coração, é aquela testemunha interior, que não vai dar aquela incerteza, não, nós somos de fé, nós não somos, entenda bem da incerteza, nós somos da certeza, é importante você compreender isso, então, quando você orar, tem que ter a certeza no coração, para depois crer, primeiro a fé, a fé com certeza, a fé com incerteza, não é fé verdadeira, quem tem fé, fala o monte, e não duvida no coração, são três pontos, tem fé, fala o monte, e não duvida no coração, e depois vem, crer que se fará o que diz, o que disser ele será feito, então, é essa convicção, e muita gente fica, é, mas pode ser diferente, mas esse cara, o diabo não aparelha de chifre, com um garfo na mão, eu sou o diabo, é, mas esse cara pode voltar, isso é incerteza, ah, não sei, está bom, não, a porta que Deus fecha, ninguém abre, pode ter, mas passou já, minha mulher tinha parado de beber, minha mulher tinha parado de beber, a semana bebeu de novo, é, o diabo está tentando, você fazer, você recuar, não adianta, a porta está fechada, eu te ouvi, está amaldiçoado, você resiste, você é mais valente, que o valente, você orou com certeza, você orou com fé, você não orou por orar, você não tomou o nome de Jesus em vão, então, você tem que ser valente, mais valente, que o valente diabo, eu não vou retroceder, eu não vou mudar a minha oração, porque eu falei em nome de Jesus, porque eu orei em nome de Jesus, e eu não vou mudar a minha oração, você vai ver a glória de Deus, é isso que você precisa, que todos precisam, não tem mais pessoal, tem mais que nós vamos ver, o que? Eu falei quatro coisas, eu falei que eram cinco, vamos ver mais ainda, o que pastor? Marcos capítulo 9, então recapitulando, a maldição sem causa, não se cunha, primeira causa, pecado, segundo falta de? Conhecimento, terceiro foi o? Medo, lembra do Jó, o que eu temia me veio, né? E depois, quarto, o que nós vimos? Dúvida, e agora é o final, nove, capítulo 9, versículo 21, em diante, Jesus foi, irmão, encontrou um homem, que estava discutindo com seus discípulos, uma multidão estava discutindo com seus discípulos, e o pai disse, Senhor, trouxe-te o meu filho, tem um espírito mudo, este onde quer que eu apanhe, eu despedaço, ele arranja os dentes, eu roguei o teu, disse, se quis expulsar, vocês não conseguiram, Jesus, gera sangue, traga um menino aqui, o demônio agitou o menino, que eu vio ali, Jesus não deu bola para o demônio não, põe para o pai dele, e faz assim, versículo 21, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Jesus não precisava te fazer essa pergunta? Verdadeiramente não, mas por que que ele fez? para tratar do homem, às vezes Jesus faz você olhar para trás, para entender, quando é que você deixou o mal entrar, diz assim, e diz, desde a infância, e muitas vezes, tem lançado no fogo, na água para o destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor, não é de hoje não, é desde a infância, e ele estava dizendo, eu trouxe o teu espírito de si, mas não consegui expulsar, e os outros não conseguiram? será que ele nunca tinha orado, entenda bem, pelo filho? Será que ele nunca tinha pedido a Deus pelo filho? Será que ele não tinha pedido a outros para fazerem a oração? Então Jesus está mostrando para ele, que não foi de uma hora para a outra, já desde a infância, quer dizer, não foi agora, mas ele estava acusando os discípulos, como às vezes também acusamos, aí Jesus vai entrar em cena mais ainda, e Jesus disse, se tu podes crer, vai comigo, tudo é possível ao que crer, quer dizer, o pai, você não conseguiu crer até hoje, não foi o caso, verdade, às vezes o pastor, pode estar até sem fé, o pastor, mas você crendo, você recebe, porque o pastor deu a palavra, nunca defenda da fé do pastor de ninguém, dependa da sua fé, aprenda a ouvir você a Deus, é verdade, não é ainda que foi, mas pai, você não conseguiu crer, se você crer, tudo é possível ao que crer, o homem mudou o discurso pessoal, o homem mudou, como é que ele mudou? E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse, eu creio o Senhor, ajuda a minha incredulidade, oh igreja, somos nós também, que às vezes somos incrédulos, lembra quando Jesus chegou, diante do túmulo de Lázaro, e ele disse o que, para a irmã de Lázaro, tira a pedra, Lázaro estava morto, há quatro dias, a irmã dele, numa incredulidade, mas Senhor, cheira mal, esse corpo cheia de quatro dias, porque o Senhor quer ver, é uma incrédula, ela não estava crendo, que Jesus estava ali, para fazer o milagre, ela pensou, que Jesus foi ali, para chorar com os outros, como ela chorava, e elas viram Jesus chorando, ele chorou, mas não, Jesus estava mais, Jesus era Deus conosco, irmão, entendava como homem, mas era Deus conosco, e ele disse, Marta, Marta, tenho te dito, que se creres, verás essa glória, e ver a glória de Deus, pessoal, não é ver uma nuvem, descendo sobre nós, não, é ver se agir de Deus, ver se agir do Senhor, essa manifestação, do poder de Deus, é isso que nós precisamos, então, voltando, onde nós começamos, provérbios, capítulo, 26, versículo, eu tenho cola aqui, aqui pode ter cola, aqui está cola, o caderno aqui de cola, ele diz, como passa no seu vaguiar, e comandoria no seu voo, assim a maldição sem causa, não virá, não virá, então, eu tenho que olhar e ver qual é a causa, tem pecado, porque ficar, eu vou a Deus, não adianta eu querer pedir, pedir, ah, mas eu já fui atendido, não, você não, alguém que atendeu você, orou por você, porque você não podia se atender, porque Deus estava em pecado, uma pessoa em pecado pode ser atendida, pode, se ela pedir perdão para Deus, veja o rei Saúl, o rei Saúl, ele tinha errado, aí depois que Samuel morreu, ele tinha vitórias, ainda no pecado ele tinha vitórias, Samuel orava, quando Samuel morreu, ele viu o exército filisteiro, ele estremeceu, aí ele foi orar, ele orou e Deus não respondeu não, todas as formas que ele sabia, com os profetas, com os sacerdotes, não teve resposta, porque ele não queria Deus, ele queria a resposta de Deus, tem gente que não quer Deus, só quer resposta, na hora que você não vai encontrar mais, então tem pecado, tem que pedir perdão para Deus, Deus me perdoa, não é o caso de uma pessoa, que ainda não aceitou Jesus, ela deve aceitar Jesus, aceitar Jesus, é aceitar o sacrifício na cruz, entender que Jesus morreu, pelos seus pecados, que Jesus venceu a morte e o inferno, vencendo o inferno e a morte, por nós, aí você diz, me salva Jesus, ele te salva, o Espírito Santo vem, e faz de você uma nova criatura, glória a Deus, bonito isso aqui, não é? É isso que Jesus faz, se você não tomou essa decisão, tome hoje, porque a vida aqui passa rápido, pessoal, eu estou, esse ano eu completo 64, estou com 63, alguns aqui já passaram, pergunta quem já passou, se não passou rápido para eles, parece que ontem nós tínhamos 20 anos, de vez em quando a gente olha assim, essas fotos antigas, aí a pessoa fala assim, por exemplo, um garoto de 40 anos, pessoa de 40 anos, ela olha 30 anos atrás, 30 anos atrás, para ela é muita coisa, não é? Para quem está com 40, mas para quem já está com 60, 30 anos, não é muita coisa, parece que foi ontem, 30 anos atrás, verdade, pode perguntar a qualquer pessoa aí, não é? Que se não foi ontem, é 1992, eu estava lembrando um dia desse, para dar certo, para se trocar, 1990, 32 anos atrás, tem um obreiro, eu lembro que o Brasil jogava com a Argentina, e o Brasil perdeu aquele jogo, e tudo, eu tinha um irmão que estava jogando aquele jogo, e eu perguntei para ele assim, como é que está? Ele disse, eu vou estar perdendo, eu vi a irmã, parece que foi ontem, 32 anos atrás, agora, quem está com 30 anos, que já viveu, claro, quando ele fala alguma coisa, na minha época de criança, que é 30 anos para ele, não é nada, porque foi quando ele nasceu, é muita coisa, para nós não é nada, para a pessoa que já está com 90 anos, 60 anos, já não é nada para ele, onde eu quero chegar, passa rápido, hoje, garanta a sua eternidade com Deus, porque a vida eterna, não é 60 anos, nem 60 mil, nem 60 milhões, é eterno, onde você vai passar a eternidade? Jesus veio nesse mundo como homem, para morrer, porque não havia um justo sequer, por isso, o próprio Deus teve que se fazer, homem morrer pelos nossos pecados, esse é o amor de Deus, Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu a sua morte, não importa quem foi você hoje, você pode ter sido um homicida, a família da vítima nunca vai te perdoar, o Senhor te perdoa, basta você crer no coração, que ele morreu pelos seus pecados, no coração você crer, que ele ressuscitou dentro dos nossos, e diz para ele, Jesus me salva, Ele vai te salvar, é muito bonito isso meu irmão, hoje é dia de salvação, eu já aceitei, então Jesus perdoa meus pecados, onde eu errei, tenho errado, o Senhor me perdoa, o Senhor me perdoa meus pecados, o Senhor me perdoa meus pecados,